O Censo 2022 aponta para uma era de envelhecimento no país. O número de pessoas com 65 anos de idade ou mais cresceu 57,4% em 12 anos. E nesta perspectiva, garantir os direitos da população acima de 60 anos é fundamental. Por isso, o Poder Judiciário trouxe para o curso de formação dos novos juízes o debate sobre a proteção dos direitos dos idosos. O curso foi conduzido pelo promotor de justiça, Wesley Lacerda, e outros dois promotores convidados. Eu quis trazer uma visão prática para os novos magistrados e, ao final, fazendo um paralelismo entre a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei Henri Borel e o Estatuto da Pessoa Idosa. Quando nós verificamos uma pessoa idosa, nós temos que ter em mente três palavras importantes. Dignidade, respeito e prioridade. O juiz substituto, João Zibor de Lara, destacou a importância do aprendizado para a atuação do magistrado. É muito importante para a nossa formação trazer os temas da pessoa idosa, sobretudo, tendo matemática, abordando o CREAS, o CRAS e como eles funcionam na cidade, não só em Cuiabá, mas em todas as outras cidades aqui do Estado e como o Poder Judiciário colabora para o acolhimento dessas pessoas nessa situação. Durante a formação, os magistrados também conheceram o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no PEMEC. O setor gerencia todo o movimento de conciliação e mediação do Judiciário Mato Grossense. Nós precisamos dos nossos juízes, todos os nossos juízes, como você colocou, que estão lá na ponta, atuando em conjunto conosco nessa política de conciliação e mediação, nos métodos autocompositivos para pacificação dos conflitos, para que nós possamos lograr êxito. A importância desse sistema de multiportas, através da autocomposição, é de grande valia. Isso porque as próprias partes possuem a oportunidade de chegar a um consenso e não depender de um terceiro para decidir por elas. Então elas assumem esse compromisso, essa responsabilidade de decidirem o que é melhor para as suas vidas.